A nossa formação é falar um pouquinho sobre a revisão sistemática da literatura. O que se trata essa técnica, essa metodologia, esse método? Então, como vocês já devem ver mais familiaridade, a revisão de literatura é um pouquinho diferente da revisão sistemática. Qual a diferença das duas? A revisão de literatura está muito preocupada, vocacionada em esclarecer conceitos. Então, com uma simples revisão, você consegue saber do que se trata o assunto, quais as vantagens, quais as características. Mas muita coisa fica de fora. Por exemplo, se eu perguntar para vocês que fizeram uma monografia ou um artigo e não realizaram revisão sistemática da literatura, o que os pesquisadores têm descoberto, feito nos últimos dez anos, vocês não serão capazes de responder. Quais as metodologias mais utilizadas quando se estuda determinada técnica, vocês também não saberão responder. Mas, o que se trata, qual a característica, qual o objetivo, isso sim, vocês vão rapidamente conseguir responder. Quando que isso daqui surgiu? Quando que essa técnica daqui se implementou e começou a ser maior difundida? Principalmente na área da saúde, que ela começou a ser implementada. Então, na década de 70, um psicólogo, um pesquisador, começou a realizar alguns estudos. O nome dele chamava-se Jane Glass. E uma das primeiras revisões que ele investiu foi justamente uma revisão sobre o processo da influência do tamanho das turmas no processo educativo. Será que uma turma grande o resultado é o mesmo ou uma turma pequena o resultado da aprendizagem é o mesmo? E uma outra revisão sistemática que ele fez foi sobre a eficácia da psicoterapia. Será que a psicoterapia é eficiente ou não? Então, para exemplificar melhor e antes da gente avançar, eu fiz aqui uma busca rápida na internet sobre um título de uma revisão sistemática. Então, essa daqui, as bases biológicas do medo. Uma revisão sistemática da literatura. Então, o que esse estudo quer identificar? Ele quer procurar em vários estudos já implementados sobre o medo de onde é que ele vem. E aí, alguns teóricos vão dizer que vem de um determinado ponto. Outros teóricos vão dizer que vem de outro ponto. Então, o que o estudo quer fazer no final? Identificar quais todas essas características e qual é aquela que aponta maior incidência. Então, muitos estudos de revisão sistemática na área da saúde, elas querem justamente identificar o quê? Qual o melhor tratamento? Qual o melhor caminho? Qual a melhor forma? Nas outras áreas, ciências sociais e humanas, qual a maior incidência de estudos e que metodologia e que resultado que obteve? Então, é basicamente para que a gente identifique a partir de um grande número de trabalhos quais as coincidências. Onde é que aquilo ali tem maior influência e evidência? Então, se já na área da saúde é um estudo que tem boa aceitabilidade, nas ciências sociais e humanas também bastante. Então, se você escolhe uma pergunta interessante, escolhe algo interessante a responder, faz aí um levantamento em boas bases de dados, não só estudos em português, mas também estudos em inglês, esse artigo pode ter interesse aí de grandes revistas. Então, vale a pena conhecer um pouco o método e investir para que você possa ampliar sua visão sobre o objeto de estudo. Eu sempre digo que o aluno que faz uma revisão sistemática da literatura, ele é muito mais conhecedor do assunto, não só na sua teoria, mas na sua forma de como realizar e que resultados que aquilo pode produzir. Então, como eu comentei com vocês, iniciou-se na década de 70 e é um método que permite maximizar o potencial de uma busca, encontrando o maior número de resultados de uma maneira organizada. Então, eu vou lá em escolher uma pergunta, depois eu vou escolher algumas características de inclusão e exclusão, vou definir as bases de dados, as palavras-chave, vou identificar todos esses estudos possíveis, vou elaborar uma planilha e vou analisando cada um dos estudos. Eu formei a minha base de dados e, em seguida, vou analisar os resultados coletados. Isso falando de grosso modo, vou explicar com maior riqueza os detalhes. Então, nada mais, nada menos do que é catalogar um conjunto de trabalhos e analisar esses trabalhos com maior profundidade. Após a análise, eu vou fazer o quê? A descrição e a discussão dos resultados encontrados, que é aquilo que a gente já faz no artigo científico. Então, o seu resultado não é uma simples relação, não é só para você catalogar e dizer, olha, tem tantos estudos disso, 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 daquilo, outro, mas criticar, analisar, comparar, isso sim é o grande objetivo de uma revisão sistemática da literatura, ter esse olhar mais crítico sobre os resultados encontrados e, a partir daí, apontar nortes, apontar possíveis soluções. Então, Mancini e Sampaio definem uma revisão sistemática, assim como outros tipos de estudos de revisão, como uma forma de pesquisa que utiliza como fonte de dados a literatura sobre determinado tema. Então, metodologicamente, se perguntarem para você do que se trata a revisão sistemática da literatura, trata-se de uma análise documental, em que os meus documentos serão o quê? Os artigos, as dissertações, as teses, tá? Então, é sempre bom você comparar trabalhos de mesma natureza. Então, assim, vou fazer uma revisão sistemática de dissertações, ou vou fazer uma revisão sistemática de artigos, ou vou fazer uma revisão sistemática de teses. Professor, é proibido misturar duas coisas? Olha, não é proibido, mas é um pouco complicado você comparar uma tese com um artigo. Às vezes, o artigo ainda está ali em estágio milionário, e a tese já tem resultados mais profundos. Então, comparar tipos de trabalhos da mesma natureza fica mais fácil para o pesquisador. Então, se eu selecionar 20 dissertações, 20 teses para comparar, fica muito mais fácil do que eu comparar uma tese com um artigo e assim por diante. Então, o falamento de Silveira e Galvão, com a revisão sistemática de literatura, deve dar mais consideração seis passos iniciais, ou seis passos essenciais. Então, vários teóricos tentam classificar passos ou fases para a realização desse tipo de estudo. O importante é que todos eles vão passar por um estágio de análise, depois execução e depois crítica sobre o resultado que eu encontrei. Então, nada mais, nada menos seria o quê? Definir critérios para selecionar esses trabalhos, depois formular o seu banco de dados, a sua base de dados de análise, ou seja, os artigos que você vai, de fato, estudar, e depois que você tem a sua planilha, a sua base de dados montada, você vai analisar esses trabalhos criticados. E essa crítica pode ser mais um caminho quantitativo ou mais um caminho qualitativo. Ou eu posso mesclar as duas coisas, fazer um estudo quântico e quântico. Então, o primeiro passo aqui seria a escolha e a definição do tema que eu vou estudar. Então, nesse processo, é interessante você fazer uma pesquisa na internet para saber se já não existe uma revisão sistemática, uma meta-análise sobre o tema que você quer estudar realizado recentemente. Porque se tem um estudo recente, esse estudo foi bem amplo, utilizou várias bases de dados, então faz muito sentido você repetir um estudo de natureza semelhante. Então, vamos escolher um outro tema ou uma outra pergunta de investigação para realizar a sua revisão sistemática. Definido o tema, certificando-se de que não existe um estudo igual, similar, que você quer realizar, então defina também os objetivos. Por mais que você, pesquisador, seja ambicioso, tenha um resultado grandioso, Às vezes, quando esse seu objetivo é muito amplo, você não tem como dar conta. Então, vamos delimitar os objetivos da nossa revisão sistemática. O que eu quero saber? Os resultados e a metodologia? A principal causa daquilo? Ou o que os pesquisadores identificam como uma falha ou ponto negativo? É isso que eu quero identificar? São dois, três aspectos mais abrangentes? Então, defina esses objetivos. Se você definir muitos objetivos, é como uma monografia, uma dissertação. Você pode demandar muito tempo e pode não conseguir concluir. Assim como a revisão sistemática pode se fechar um estudo para um artigo, ela pode também se constituir como um estudo de uma dissertação. Quanto mais objetivos ou quanto mais itens eu colocar, mais complexa ela ficará e poderá gerar, inclusive, uma dissertação sobre esse tema. Pode gerar uma tese? Olha, uma tese eu não recomendo muito. Por quê? Por conta do seu caráter original e também a revisão sistemática, ela tem um certo tempo de validade. 2, 3 anos, aquela área já se expande e aquele estudo já vai ficando com o seu leito, já era necessário realizar um novo. Então, em seguida, depois que eu já escolhi o meu tema, já defini os meus objetivos, eu vou identificar palavras-chave para quê? Para buscar os trabalhos nas bases de dados. Então, quanto maior for o número de combinações de palavras que possam identificar esses artigos, dissertações ou teses, melhor. Então, não seja específico demais nem abrangente demais. Então, vamos fazendo combinações. Então, digamos que eu tenho interesse em fazer uma revisão sistemática sobre o uso de blogs na educação. Então, eu coloco blogs com a escrita em inglês, blogs com G-U-E-S, como se escreve em português. E aí eu vou combinando. Blogs na sala de aula, blogs na educação, blogs no ensino superior, dissertação, blogs, tese, blogs, a fim de encontrar o maior número de trabalhos relacionados ao assunto que eu tenho interesse. Então, quanto mais testes você fizer, melhor. E não pesquise um só dia, um só mês, uma só semana. Por quê? É pouco tempo. Então, é necessário que você entre aí de maneira sistemática por uns dois ou três meses, só para montar a sua base de trabalhos, antes de começar essa análise. Então, quer fazer uma revisão sistemática? A primeira dica que eu dou, não tenha pressa. Por quê? Quanto mais pressa você tiver, menos trabalhos você vai incluir. E ainda, é interessante que você busque em bases de dados ricas. Então, eu vou lá no portal de periódicos CAPES, eu vou no Cielo, eu vou no Google Acadêmico, eu vou no máximo de lugares em que eu possa encontrar trabalhos, dissertações e teses sobre o assunto que eu estou buscando. Uma outra dica que eu dou também, a Biblioteca Digital Brasileira de Teses e Dissertações. Porque indo nessa biblioteca, em vez de você ir em cada biblioteca de uma federal ou estadual, você vai só nesse lugar e ele já faz uma busca ampla de todos os trabalhos em várias bibliotecas públicas e privadas. Em seguida, eu vou estabelecer a minha hipótese ou a minha questão de pesquisa. Assim como num projeto, assim como num artigo, é importante que eu estabeleça uma pergunta. Ou seja, ao final daquele estudo, o que eu vou responder com esse trabalho, com essa revisão de literatura sistemática. O segundo passo seria o estabelecimento dos critérios de inclusão e de exclusão. Então, isso serve para que a gente possa delimitar o foco do nosso trabalho. Às vezes, o assunto que a gente escolhe é muito abrangente. Por exemplo, se eu fosse escolher a temática que eu mencionei anteriormente, dos blocos na educação. Tem muito trabalho sobre esse assunto. Mas muito mesmo, porque na década entre 2000 e 2010, se estudou muito esse assunto. Então, gerou-se uma vasta produção sobre a temática. Hoje, em função das redes sociais e outras ferramentas de divulgação de informação na internet, nós não temos a mesma quantidade. Então, para que eu possa ter algo um pouco estudável, eu preciso delimitar critérios. Ou seja, o que eu vou levar em consideração e o que eu não vou levar em consideração. São só artigos em português? São só artigos em inglês? São em inglês e em português? São só teses? São só dissertações? São teses e dissertações? Ou é só artigo que eu vou trabalhar? Então, esses critérios vão, de certa forma, delimitando o que eu vou estudar. Outra coisa importante também, quando o tema é muito vasto, muito abrangente, é você delimitar o escopo temporal. Então, eu vou dizer, não, só de 2015 a 2019. E aí eu vou analisar. Olha, mesmo assim, eu colocando de 2015 a 2019, ainda gerou uma base muito grande. Então, estabeleça outro critério, né? De 2017 a 2019. Então, agora sim, apareceram 50 e tantos trabalhos. Poxa, por isso, 50 e tantos trabalhos é muito. Olha, não é não, é um número razoável e interessante. O que é um número grande? 200, 300 trabalhos? Aí é realmente. Até porque, na revisão sistemática da literatura, se o trabalho que você tiver selecionado para analisar, ele tiver um bom resumo, uma boa metodologia, você não perde muito tempo. Só ali na introdução, no resumo e na metodologia, você já consegue identificar muitos itens para preencher na sua tabela e, rapidamente, você já passa para um próximo trabalho a ser analisado. Agora, se o trabalho que você estiver interessado estiver incompleto, por exemplo, não cita a metodologia, aí fica mais difícil realmente fazer esse tipo de trabalho. Depois, eu vou usar as bases de dados. Então, como eu comentei com vocês, ir lá nas bases para encontrar os trabalhos que eu já defini. Eu já tenho um problema, já tenho um tema, já tenho um norte, um foco. Então, eu vou agora buscar os trabalhos e salvar isso tudo numa pasta. Em seguida, eu vou fazer a seleção desses estudos, organizando aí processões, anos, dependendo de como eu quero organizar os trabalhos. O terceiro passo seria a extração. Aí já envolve o quê? Uma leitura, uma análise cuidadosa no documento. Depois, eu vou o quê? Organizar e sumarizar as informações. Aí é o momento de abrir uma tabela no Excel e estabelecer os itens que eu quero analisar. Então, eu vou buscar o quê? O nome do autor, as palavras-chave que eles utilizaram, eu vou colocar o ano de publicação, eu vou colocar o ambiente onde eu identifiquei esse trabalho, eu vou colocar a metodologia que o autor utilizou, eu vou colocar os instrumentos utilizados para essa pesquisa, eu vou incluir resultados positivos, resultados negativos, ferramentas utilizadas nesse processo. Então, o quê que eu quero descobrir com esse trabalho? Então, em relação a essa fase, ela é muito particular para o pesquisador. O número de itens a serem analisados vai depender da sua curiosidade, do seu interesse, da resposta que você quer dar àquele problema colocado lá no início do artigo ou da revisão que você está implementando. E aí você vai formar o seu banco de dados. O que é a formação desse banco de dados? É o preenchimento das tabelas. É pegar o trabalho 1, identificar as informações e ir preenchendo na tabela, a fim de formar o seu banco de dados. Então, essa tabela com todos os dados rastreados, os trabalhos, nós vamos chamar de banco de dados do artigo. E aí, o quarto passo seria a aplicação de análises estatísticas. Então, se você tem por foco analisar os dados coletados de maneira estatística, é hora agora de totalizar. Quantos você encontrou na base A? Quantos na base B? Quantos na base C? Quantos foram estudos de caso? Quantos foram pesquisação? Quantos foram pesquisa experimental? E aí você vai quantificar e transformar isso tudo em porcentagens ou outros cálculos estatísticos para poder compreender melhor o que aconteceu no cenário, no panorama durante esse escopo de tempo que você definiu. E aí, nesse momento, é também uma fase de inclusão e exclusão de estudos. Como assim? Digamos que lá na minha tabela, nos dois trabalhos, o autor não mencionou a metodologia. Ou seja, aquele item da tabela ficou em branco. Nenhum item pode ficar em branco. Na medida em que um item fica sem informação, você vai excluindo aqueles trabalhos. Então, se você pegar algumas revisões sistemáticas na internet e você começar a ler os trabalhos, ele vai dizer assim, que inicialmente identificou 100 trabalhos que versam sobre aquela temática. E após uma primeira, não apenas 53. O que significa isso? Que depois da primeira análise, ele excluiu aqueles trabalhos que se distanciavam um pouco do assunto escolhido ou que não continham informações que pudessem preencher a minha tabela de informações. E aí, eu vou fazer uma análise crítica dos estudos. E o quinto passo seria o quê? Fazer a descrição e a discussão. Existe uma diferença muito grande entre descrever os dados e discutir os dados. Descrever ficaria muito no nível de dizer quantos porcentos disseram isso, quantos porcentos disseram aquilo, quantos porcentos fizeram estudos com essa metodologia, quantos porcentos fizeram com aquela outra. Isso é só a descrição. Já a discussão, ela vai além. Eu vou o quê? Buscar autores ou vou buscar resultados de pesquisas que possam contradizer ou combinar com aquilo que eu encontrei. Então, essa é uma fase muito interessante. Outra coisa interessante é quando você pode cruzar variáveis. Ou seja, pegar uma variável, cruzar com a outra para descobrir um dado novo. Como assim, professor? Então, se eu pegasse aqui o item posse e uso de equipamentos tecnológicos. Tem gente que tem posse e não faz muito uso dele. Vamos até fazer uma analogia com piscina. Tem gente que tem piscina em casa e na banha de piscina. Mas quando não tem piscina, quer ir, né? Sente vontade de ir na piscina. Então, se você cruzar posse e uso, às vezes, esse resultado pode te surpreender. Você vai identificar que, às vezes, a pessoa que não tem usa mais do que aquela que tem. Então, às vezes, a pessoa não tem um notebook, mas ela vem aqui quase todos os dias na universidade atrás de um computador para fazer uma pesquisa, para digitar um texto. E, às vezes, aquele que tem passa dias e dias sem ligar. Não é o caso de vocês que são pesquisadores, mas tem pessoas assim, tá? E aí, o quinto fase, na quinta fase também, o que vai acontecer? Propostas de recomendações e sugestões para pesquisas futuras. Quando você analisar os estudos, as dissertações e as teses, o que você vai identificar? Coisas que ainda não foram pesquisadas. Olha, de todos esses trabalhos, nenhum deles eu vi associação com essa temática. Nenhum deles o autor utilizou essa ferramenta desta maneira. Então, esses estudos são muito bons para que a gente possa também definir coisas a serem investigadas, coisas a serem estudadas. Eu sempre digo assim, está pensando em fazer uma tese, escolher um assunto? Faça uma revisão sistemática da literatura, que a partir daí você vai descobrir coisas que ainda não foram feitas e que dali pode gerar uma tese. A tese exige a originalidade, então pode ser daí que surja um tema super original e que você vai associar uma coisa com outra que ainda não foi pesquisada e trazer uma grande contribuição para a ciência. E a sexta e a última fase seria a síntese do conhecimento das informações obtidas. Então, ainda nas considerações finais do trabalho, o que foi possível aprender? O que ficou de contribuição com toda essa análise? Já outros autores, eles também definem passos para a execução da revisão sistemática, que é o caso aqui do Foller, do Paula Couto e Rolendorf. Eles estabelecem aí oito passos. Se eu for acompanhar os passos, eu vou ver o quê? Eles se assemelham muito com os passos já ditos anteriormente. Então, todos eles têm como premissa, objetivo, selecionar estudos, analisar e encontrar um ponto em comum. Ou seja, no que esses autores concordam e discordam sobre as pesquisas realizadas nos últimos anos. Então, ele define com a delimitação da questão a ser pesquisada, ou seja, definir o tema, decidir o que você, de fato, quer responder com esse estudo. A segunda fase seria o quê? A escolha das fontes de dados, ou seja, quais os textos, teses e dissertações que eu vou estudar ou analisar. Em seguida, as palavras-chave para buscar esses trabalhos. Armazenar, busca e o armazenamento de dados. A seleção dos artigos pelos resumos. A extração dos dados. A avaliação, síntese e interpretação. Então, se eu for ver, são as etapas anteriormente descritas, mas de uma maneira mais objetiva. E o outro autor, ele cria mais subfases, deixa mais detalhado o processo. Então, a delimitação da questão a ser pesquisada seria aí a primeira fase de qualquer revisão sistemática. Então, é escolher um tema interessante, uma pergunta que realmente instigue os pesquisadores a querer ler o seu trabalho. Por que alguém se interessaria em ler a minha revisão sistemática? Porque nela deve ter algum tipo de contribuição que vá ampliar a discussão sobre o tema, ou que vá dar um norte, uma ajuda para outras pessoas sobre o assunto que você está estudando. Então, escolha aí uma questão interessante para o seu trabalho. Então, um passo fundamental para começar uma revisão é delimitar o tema, contextualizar esse tema e verificar a existência de revisões iguais ou semelhantes que pretende fazer. Definir claramente as questões a serem respondidas e os objetivos a serem atingidos. Então, tem que delimitar o foco, senão você não vai conseguir um norte. Depois, as escolhas das fontes de dados. Então, diversas fontes podem ser consultadas para compor as revisões sistemáticas. Então, se você me perguntar, pessoal, o que é mais confiável? É o artigo? É a dissertação? É a tese? Olha, depende. Então, tem algumas instituições em que você entrega o trabalho de dissertação e ele vai para a banca e depois não tem uma correção para que esse trabalho seja novamente depositado. Então, tem trabalhos em que eu tenho uma boa revisão e tem trabalhos em que ele está em estágio que ainda carece ali algum tipo de ajuste. O artigo científico da revista, ele, às vezes, é mais limpo, mais polido do que o artigo do evento científico. Como assim, professor? Olha, um artigo, um congresso, aliás, um congresso, ele publica uma faixa de 100, 200, 300 trabalhos. Então, esse crivo de análise, às vezes, deixa passar muitas coisas. Já uma revista científica, ainda mais se ela tiver um quadris bem elevado, uma nota boa, uma indexação muito boa, ela vai ter um critério muito maior na seleção desses trabalhos. Ela vai publicar ali 10, 12 trabalhos. Então, serão mais analisados, melhores do que, às vezes, os artigos do evento. Então, vamos escolher aí as fontes mais adequadas para a nossa análise. Então, você pode definir também como critério, ah, vou analisar artigos científicos publicados em revistas com os quais é o constrato elevado. Também pode ser esse o seu fator aí de inclusão e exclusão na hora da seleção dos trabalhos. Então, as bases de dados eletrônicas costumam ser a primeira opção por congregar em material sobre tocos específicos e podem ser facilmente consultados. Existe uma coisa, uma diferença entre bases de dados e bases de dados científicas. Então, se eu for, por exemplo, no Google, eu vou encontrar de tudo. Propaganda, artigos, testes, dissertações, blogs, fóruns. Tudo isso serve para a minha pesquisa? Nem tudo. Já se eu for, por exemplo, na biblioteca da Cielo, eu nunca vou encontrar blog, fórum, propaganda. Não vou achar isso. Então, é uma base específica para a pesquisa. Então, outra opção seriam os repositórios das universidades. Hoje em dia, praticamente toda universidade tem o seu site institucional, onde coloca lá os seus trabalhos, artigos, monografias, teses. Então, após a decisão sobre a fonte a ser consultada, parte-se para a definição das palavras-chave. Quais palavras que você vai definir para identificar melhor as dissertações ou teses. Alguns autores são muito abrangentes. Por exemplo, uma dissertação sobre educação especial, ele coloca como palavra-chave educação. Então, dificulta muito o processo de encontrar esse trabalho numa base. Então, quando você escrever seu trabalho, seu artigo, seja específico. Coloque lá, educação especial, porque ela melhor identifica o tema do que apenas lançar educação. Então, as palavras sintetizam os conceitos ou as variáveis principais investigadas. E percebam que essas palavras precisam ser sensíveis o suficiente para acessar adequadamente o fenômeno, indicando o número representativo de trabalhos. Então, é interessante que você tenha uma base de dados boa. Então, faça vários testes até encontrar o máximo de trabalhos possíveis. E aí, eu começo essa parte de extração, que é esse processo de entrar nas bases, recuperar os trabalhos e analisar as informações. Eu estabeleci nesse processo de legislação uma tabela. Uma tabela para quê? Para facilitar o processo de compreensão do que é mais importante incluir na extração. Então, com relação aos itens, isso vai depender do seu interesse. O que você quer analisar ou investigar? Então, a título de teste, exemplo, eu coloquei aqui. Número de trabalhos, autores, título, ano, país, repositório que é o conteúdo de trabalho, a qual mestrado ele pertence e qual eixo foi estudado. Por exemplo, o mestrado em Educação Básica, aqui da UFMA, ele tem um eixo de Tecnologias, ele tem um eixo de Educação Especial, ele tem um eixo de Música, Educação Física. Então, você pode estar fazendo um mestrado em Educação, mas o seu eixo de Pesquisa foi a Matemática. Que é o caso ainda daquele trabalho. Depois, o tipo de estudo que o autor investigou, se foi pesquisa e intervenção, se foi estudo de caso, se foi uma pesquisa etnográfica. Depois, os instrumentos que o pesquisador utilizou para recolher os dados. São bastionários, bastionários de entrevistas, bastionários de entrevistas e testes de conhecimento. Então, o que ele utilizou para recolher os dados e comprovar que o seu fenômeno é válido ou não. As amostras foram formadas por alunos e professores, só alunos, alunos, professores e tutores. E o nível que foi pesquisado foi o nível escolar, nível superior, curso de extensão, curso de atualização. Então, ali foi definido. Se eu quiser se ampliar essa tabela, poderia. Com o quê? Com os aspectos que eu gostaria de conhecer. Aspectos positivos, aspectos negativos. Quanto mais itens você colocar na sua tabela, significa o quê? Que mais trabalho você vai ter. E, consequentemente, mais rico o seu estudo vai ficar. Mais tempo vai demandar também de análise de cada um dos estudos. Então, tenha em mente o quê? Quanto mais itens você colocar, melhor será o seu estudo. Tudo certo? Então, o próximo passo seria a avaliação, síntese e análise dos dados. Agora que a tabela já está pronta, eu vou fazer o quê? Analisar os dados que eu coloquei aqui na minha tabela. Essa análise pode ser quanti, quali ou quanti, quali. Como assim? Eu posso analisar os dados quantitativamente, discutir, analisar a luz dos teóricos. Eu posso não utilizar estatística e fazer uma análise também, mas do conteúdo. Criando categorias, fazendo relação com algum tipo de teórico, caso eu queira. Também é possível fazer isso. Então, nesse processo, analisamos os dados extraídos de modo a representar nossos resultados de pesquisa. Esses resultados podem se apresentar em formato estatístico, que eles gostam muito de chamar de meta-análise. Ou mesclar aspectos mais qualitativos com quantitativos. Importante é realizar uma boa discussão dos autores da área. Ou seja, não ficar só em trazer o que já está na tabela. Mas, além disso, fazer uma comparação de uma variável com outra. Discutir aquele resultado de pesquisa com o que os teóricos apontam. Então, fazer esse tipo de paralelo é o que é mais importante, é o que é mais valorizado. Se possível, cruze variáveis a fim de encontrar novas informações. Se vocês quiserem, online, vocês podem encontrar essa revisão sistemática da literatura que eu fiz há um certo tempo. Ela foi publicada em 2014. Então, eu conheci essa técnica quando estive num congresso em Portugal. E eu achei muito interessante. E eu queria utilizar aqui com os meus alunos do mestrado. Mas, como utilizar algo que eu não sei fazer ainda? Então, resolvi construir, aprender para poder ensinar. E, a partir daí, cobrar. E é o que todo mundo deveria fazer. Aprender para poder ensinar. Muita gente pede resumo, resenha. Mas, às vezes, ele nem sabe fazer um resumo, uma resenha bem feita. Então, aprenda o que você vai pedir. Então, na internet, esse artigo, ele... A editora, que é a ATEC da UFRJ, eu pedi, inclusive, para que eles publicassem os anexos. Então, vocês vão encontrar lá as tabelas que eu construí. O passo a passo está bem descrito. E ele é muito mais do que um artigo, porque ele tem muitas páginas. Tem 40 e tantas páginas esse artigo. Mostrando detalhadamente como é que é o processo. Então, o que eu coloquei aqui nesse trabalho? Uma introdução, onde você deve apresentar o tema da sua pesquisa. Onde você deve apresentar os objetivos, a questão do problema, a motivação. As perguntas de investigação que você pretende resolver. Então, é isso que eu tenho que ter na introdução da minha revisão sistemática. Em seguida, eu tenho uma parte teórica também. Só que essa parte teórica, ela é bem mais enxuta. Eu vou trazer o conceito, características, vantagens, vantagens. Vai ser com vocês, os tópicos que serão incluídos aí na parte teórica. Mas de maneira mais enxuta. Lembrando que isso é uma revisão sistemática. E não uma revisão da literatura. Eu tenho teoria aqui? Tem. Mas é bem menor do que se fosse uma revisão de literatura. E aí, definidos esses passos, eu tenho aí que iniciar a parte da metodologia. Na metodologia, eu tenho que explicar para o meu leitor do que se trata de uma revisão sistemática da literatura. Para que ele possa compreender o trabalho. E aí vocês vão encontrar vários teóricos que já discutem. Sampaio, Mancini, o próprio Giro, outros autores da metodologia também que trazem contribuições a esse nível. E aí vocês têm que explicar para o leitor do que se trata. Qual a diferença da revisão de literatura na revisão sistemática. E aí vocês vão apresentando os passos da revisão sistemática. O primeiro passo seria o quê? Definir os fatores de inclusão e de exclusão. Então, para esse trabalho, o que eu defini como inclusão? Estudos em língua de mestrado, sobre a metodologia WebQuest. E mais, dissertações escritas em língua portuguesa. Estudos empíricos, ou seja, aqueles práticos que o professor foi na sala, aplicou e obteve resultados. E disponíveis online. Somente esses estudos foram incluídos na revisão sistemática. Já o que eu não vou considerar? Os artigos realizados como PCCs, Trabalho de Conclusão de Cursos de Graduação, Especialização, Tezes de Doutoramento, também não entrariam aí. Ou ainda dissertações em outros idiomas que não seriam português. Estudos teóricos que não tenham nenhuma parte prática. E dissertações que não estariam na web. Isso não foi incluído nessa revisão. E aí, com relação às fontes de dados, onde que eu fui buscar os trabalhos? Por que é importante você descrever isso aí muito bem? Porque toda a revisão sistemática, ela precisa ser depois reprodutível. Ou seja, alguém pode pegar esse trabalho e querer reproduzir novamente. Então, eu identifiquei todas as bases que foram pesquisadas. Quanto mais bases você pesquisar, melhor, mais rico é o seu trabalho. Quanto mais você restringir, mais pobre ele ficará. Se você disser assim, aí eu fiz um estudo no Google Acadêmico em Língua Portuguesa. É um estudo super pobre. Por quê? Porque restringiu só uma língua, só uma base. Então, o mais interessante seria o quê? Ampliar para mais um ou dois idiomas e ampliar também as bases de dados. Mas, como eu sempre digo, isso pode gerar também um número extraordinário de trabalhos. Aí, eu preciso delimitar um foco, que pode ser o caráter temporal. Depois, os descritores ou palavras-chave que eu utilizei para identificar as dissertações. Então, eu fiz aqui a combinação de dissertação sobre o WebQuest, estudo de caso WebQuest, mestrado WebQuest, estudo com a metodologia WebQuest, dissertação metodologia WebQuest, dissertação sobre aventura na web, que é um outro nome também designado para esse tipo de metodologia. E aí, fui combinando várias palavras a fim de encontrar trabalho sobre o tema. Outra dica também que eu dou, que me ajudou muito, foi, não sei se vocês já viram, mas no Currículo Lattes eu posso pesquisar o nome do pesquisador ou posso pesquisar também o assunto. Eu cliquei lá naquela guia Assunto e coloquei o assunto que eu estava interessado. Ali, eu fui identificando o quê? várias dissertações sobre o tema que não estavam nessas bases, mas eu consegui capturar no Google, no Google Acadêmico, utilizando o título completo do trabalho. Também me ajudou aí a ampliar a minha base de dados. Depois, eu criei um tópico, um artigo chamado Desenho do Estudo. Por que eu criei esse tópico? Para ajudar meus alunos a compreender qual foi a linha cronológica desse trabalho. Mas se no trabalho de vocês, vocês não quiserem colocar, não é obrigatório. Então, aqui eu vou dizendo, para a concepção do trabalho, quanto tempo eu levei, quais os meses, o que eu utilizei, qual foi o primeiro passo, o segundo, o terceiro, está dizendo aí bem de forma descritiva. E aí, avançando no artigo, chega no passo dos resultados. Como eu sou das exatas e das humanas, eu gosto muito dos números. Então, eu optei por fazer uma análise mista, entre quant e quatro. E aí, eu fui identificar no primeiro item, qual a incidência de trabalhos. Ou seja, em quais anos, nós tivemos uma maior incidência de trabalhos. Eu identifico aqui de 2006 e 2007, eu tive o maior número de trabalhos. Isso me deu uma curiosidade para saber por que teve esse boom de trabalhos nesses dois anos. Aí, investigando na internet, eu descobri que o autor esteve, tanto aqui no Brasil, quanto em Portugal, o autor dessa metodologia, dando uma série de palestras e explicações sobre como se realizava. E isso, eu acredito que tem que incentivar outros pesquisadores a fazer trabalhos sobre esse tema. E aí, teve aí um boom de dissertações sobre essa temática nesses dois anos. E com o passar do tempo, o autor foi mudando de estratégia metodológica, e aí já foi caindo mais o número de trabalhos sobre o tema. Depois, eu fui identificar também quais os mestrados, que mais estuda, mais climática. E aí, quais tipos de estudos, quando se escolhe esse tema, se é mais estudo de casos, se é mais pesquisação. E aí, fui analisando vários outros itens que já foram descritos lá naquela tabela para vocês. E nas considerações finais, o que eu vou colocar? Eu vou retomar o meu tema. Em seguida, vou responder a minha questão de investigação, ou questões colocadas na introdução do trabalho. Em seguida, vou apontar as limitações da pesquisa, até onde que ela vai, até onde que ela não foi. E aí que vem um ponto interessante. Você já estudou todos esses trabalhos, esses artigos? Aí você aponta para o leitor do seu trabalho. O que ainda não foi descoberto? O que ainda falta ser investigado? Quais linhas que podem gerar bons resultados e bons trabalhos? E aí, é a grande contribuição também do trabalho, nas considerações da revisão sistemática, quando você apresenta aí essas possibilidades. E aí, também, na internet, fazendo essas buscas, eu indiquei trabalhos que estavam em curso, ou seja, autores que estão estudando num momento, mas que ainda não têm a grande divulgação, e mais futuramente terá, é sobre esse trabalho. E aí você também pode apontar algumas coisas nesse sentido. E, a partir dessa revisão sistemática, vários alunos que já aprenderam a fazer, se interessaram em aplicar essa técnica nos seus objetos de estudo, e a partir daí começou uma divulgação muito grande. Inclusive, hoje, nós já temos aqui até alunos, inclusive, três alunos do mestrado, que hoje já dão cursos, oficinas sobre o tema, de forma bem brilhante. Então, temos aqui também uma revisão sistemática da literatura, das teses e dissertações, sobre estilos de aprendizagem. Então, vem a pergunta, sobre o que eu posso fazer uma revisão sistemática? Sobre qualquer tema que você queira estudar, se aprofundar e conhecer mais. Então, sobre qualquer assunto é possível. Eu tenho uma outra aqui, WhatsApp e suas aplicações na educação. Como que eu posso utilizar e como que os teóricos têm utilizado essa ferramenta de comunicação na sala de aula? Será que é mais para comunicação interna, externa? Usam vídeos? Não, usam imagens, memes? Como que eles estão utilizando? Então, na época que foi feito, foi em 2016, apesar de já termos essa possibilidade de enviar vídeo, áudio, as pessoas utilizavam mesmo mais a comunicação textual, e a disciplina que mais utilizava era a inglês e português. As outras áreas utilizavam com menor grau, pelo menos nas publicações era aquilo que era refletido. Será que agora, em 2019, se eu refazer esse estudo, vai dar a mesma coisa? Acredito que algo tenha sido alterado, em função das pessoas que têm preferência por áudio agora, vídeo, não pode ser que os resultados sejam outros. Então, já merece aqui uma nova oxigenação nesse sentido, de trazer novos trabalhos. Professor, literatura que só poderia indicar para que eu pudesse ler e estudar mais sobre o assunto. Então, esse livro aqui, chama Manual de Produção Científica, ele tem um capítulo sobre a revisão sistemática da literatura. E esse outro, é um específico, chama Revisão Sistemática da Literatura, Contributo para o Novo Paradigma Investigativo. Esse aqui é um livro português, ele não tem aqui no Brasil, mas ele vende na Amazon. Vocês conseguem comprar ele pela internet. Aquele outro, você consegue achar nas livrarias e não encontrar, também pode comprar pela internet, é da Editora Pencho. Então, basta colocar lá que você vai achar esse material. E também, na internet, nós já temos vários artigos, vários materiais que te ajudam a construir a sua revisão sistemática. Então, se você quisesse, assim, um esqueleto para construir a sua revisão, o que eu colocaria ali? Um título, resumo com palavras-chave, introdução. Aí você começa por apresentar o tema, apresentar o problema, hipóteses, caso você tenha, ou seja, uma possível resposta para o seu problema, objetivos do artigo, justificativa e motivação, depois o sequenciamento dos assuntos. Em seguida, teoria sobre o assunto, não vou ser muito vasto, porque o meu objetivo é lá mais mostrar os resultados das pesquisas, e não as teorias. E aí eu vou partir para a metodologia do artigo, onde eu tenho que deixar claro para o meu leitor o que é a revisão sistemática, como que ela deve ser feita e como que você fez a sua revisão sistemática. Explicar os fatores ou fontes de inclusão e exclusão, as fontes de dados, onde você encontrou os trabalhos, as palavras-chave ou descritores da pesquisa, e mais, contar um pouquinho como foi esse processo, passo a passo, o desenho desse trabalho, apresentar os seus resultados, as considerações e contribuições a partir desse trabalho, e as referências utilizadas no artigo. Então, seria basicamente esse percurso. Formular a pergunta, definir como que você vai buscar e onde, buscar, nas bases de dados, identificar ou analisar os trabalhos, recuperar os artigos que servem e os que não servem, selecionar os estudos primários de acordo com o critério de exclusão, inclusão, extrair os dados, avaliar a qualidade, sintetizar, redigir, interpretar os resultados e publicar o seu trabalho. Então, basicamente, esses passos. Dá trabalho fazer uma revisão sistemática? Dá trabalho. Pode virar sua bibliografia, pode virar sua dissertação. Mas, no final, a gente gera um produto publicável. Porque tem gente que escolhe, por exemplo, fazer uma revisão de literatura sobre um tema que já está super batido. Aí, manda o trabalho para a revista e ela diz, olha, não, manda o trabalho para o evento e ele diz, olha, já não tem mais a entrevista. Agora, uma revisão sistemática, se for uma pergunta bem elaborada, dificilmente ele vai dizer não. Então, essa é a contribuição que eu trouxe aqui para discutir com vocês. E agora, fico aqui aberto para as perguntas e esclarecimentos. Obrigado. 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 Obrigado.